Novo do mapa galera, vamos pesquisar sobre maneiras silvagens, esse mapa aqui Antes de você entrar no mapa, a primeira coisa que você tem que fazer Deixa o like aqui no mapa, tá? E também, entra no grupo, tá? Aqui deles, ó O grupo, eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário pra vocês aí, tá bom? Entra no grupo, e precisa fazer essas duas coisas aqui Pra você conseguir, tá galera? Não é possível entrar no grupo, que que é isso? Ah, agora sim, agora entrei Se acontecer esse erro com vocês, aperta duas vezes que vai, ó Beleza? Entrei no grupo Agora sim, podemos ir no jogo, tá galera? Vamos entrar no jogo, galerinha Vocês apertam aqui em próximo, tá? Fechar, beleza Agora, nós vamos entrar aqui Pra ver hoje esse evento A primeira coisa que nós já fizemos, galera Que é entrar no jogo aqui, ó Gostar do jogo e juntar o grupo, tá? O segundo passo, ó Seja amigo de nível 5 com Bailey, Jerry, Cocoa e Candy Como você vai ser amigos, galera? É você ir conversando com nós aqui E aceitando as missões, tá? Ó, aceitar a missão Maravilhoso, isso é muito bom Especial Próximo Pra fazer chá, você primeiro terá que Completar os ingredientes necessários Tá, ó Você pode olhar para os aplicativos Receitas do seu telefone Para saber o que é necessário Para fazer o chá E aí, galera É só você vir aqui no telefone Aqui do lado Tá, ó Dispensa tarefa Receitas Aí você vai procurar aqui O chazinho Aqui Um chazinho Chá de ervas Aqui, ó Visualizar Vamos, ó Folhas de chá 5 E água 1 Então É só você vir aqui Fechar Vamos procurar aqui As folhas de chá, né? Certo? E a água, galera E assim vai, galera Você vai fazer uma missãozinha aqui Eu vou ver se eu acho aqui Para mostrar para vocês, né? E cortar Para ver como que é Essas folhas de chá aqui Primeiro Para mostrar para vocês Para não falar besteira, né, galera? Ó, agitar Será que vai cair aqui a flor? Ó, aqui cai algumas coisinhas aqui, galera Ó Cai umas laranjas Isso mesmo Mas não é disso que nós precisamos, né? Nós precisamos A laranja é para fazer o suco de laranja Tá vendo? Banana Ah, isso aqui é de banana E É isso mesmo, galera Então temos que procurar Não sei se dá para comprar aqui Deixa eu ver Ó, dá para comprar aqui, ó Folhas de chá É 3, ó 3 negocinho Vou comprar 1, 2, 3, 4, 5 E 1 água Beleza? Aí, ó Compramos Agora que você tem todos os ingredientes Você pode preparar o chá No carrinho do chefe Vê o carrinho do chefe Aqui, ó Cozinhe aqui Aí você vem aqui, galera Vem aqui Vai fazer, ó Chá de ervas Ah, só clicar Não, é só mexer, ó Girar, ó Ó Girou, 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 girou Opa Ah Vamos ir Aplicar no verde Mas tá bom Deu certo aqui, ó Chá verde Beleza Fechar Muito bem feito Agora trago De volta Vamos pegar aqui Vamos levar de volta Pra ela, galera Simples e fácil, ó E assim você vai fazendo As missãozinhas, tá, galerinha E vai passar o nível, ó Parabéns, você agora É um amigo Nível 1 Com coco, ó E assim vai, galera Precisa de chocolate Liberou Próximo Próximo Ó, agora você vem aqui Fica com ela, ó Só porque eu falei Que é tudo em português O negócio tá ficando em inglês Aqui agora Ó, tá mandando As setinhas pra lá E assim vai, galera Você vai fazendo as missões Aqui, tá Assim que você fazer Né Todas as missões Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Finalizar E assim vai, galera Personalizando tudo aqui Deixa eu ver, ó Que ótimo visual Venha falar comigo Meus amigos novamente Podemos ter alguns pedidos E assim vai, galerinha Você tá entendendo aí O que eu tô querendo dizer, né, galera Fazer as missões, né Tem que fazer Pra chegar ao nível 5 Com cada um Aí eu vou mostrar As localidades agora Pra vocês aqui Né Dos outros amigos Aí você tem que fazer As missões dele Pra chegar Até o nível 5 Tá bom Bom, galera Vou mostrar as localizações Pra vocês Dos amigos, ó Tá vendo, ó Só falar com eles Aí você vai aceitar aqui, ó Cerejeiro, obrigado Vou esperar aqui Paciente Aqui do lado fala Pipoca E chá de ervas Seis, ó Ingredientes Chocolate quente Aí daqui Você vai vir aqui E vai fazer uma coisa, galera Vem aqui na receita Ó, pipoca Visualizar Milho E manteiga Vai vir aqui Aqui, ó Lógina de compra Ver se tem aqui, ó Ó Manteiga Né Milho, ó Não tá tendo milho aqui Então nós temos que achar Onde tá o milho E assim vai, galera Tá bom Aí você vai fazendo As missões dela Até chegar todas Aos nível 5 Tá bom Ó, tem aqui Mais uma amiga aqui Desse lado aqui Aí se depois Você completar a missão Da outra Você pode aceitar ela aqui Tem, cadê, ó Mais pra cá Tem mais Tá, galera O milho vai ter que procurar É porque, galera Se eu ficar mostrando pra vocês Eu vou falar o seguinte O item é limited E se eu ficar mostrando pra vocês Aqui tudo Pode ser que o item acabe Aí você não consegue Tá bom Sei que não vai acabar rápido O item Porque Ele Spawna, né, galera Aqui, ó Em 30, 30 minutos Sai um tanto Tá bom, ó Então Se você tem 30 minutos Se você fazer as missões todas Aí você vem aqui E spawna Se você não terminar Aí você tem que fazer de novo Mais em 30 minutos Tá bom E assim vai, galerinha Não é tão difícil não, tá As missões daqui É português Você vai conseguir fazer Tudo certinho aí Tá Pra você conseguir Pegar Aqui, ó Pensei que era o milho aqui Não é não Nada a ver Mas espero que você tenha entendido Tá bom, galera Esse item aí Tá daorinha Pra pegar aí Fácil também Eu acho que esse item Pode valer bastante aí Pra você depois E vender ele Se você pegar, tá bom Eu achei bem legal ele aí Esse cabelo E agora Bora lá que eu vou mostrar ele Pra você Como vai ficar no Avatar Bora lá Aí, galera Vai ficar bem da hora aí O item, tá É um cabelo de anicórnio Bem legal aí Estiloso, galera Beleza? Outro mapa, galera É esse aqui, ó Derrote a galáxia Vai entrar no jogo, galera A instrução é o seguinte, ó Evento Zed Como obter fragmentos, tá Jogue luck Por Zed no corredor Na pista Para coletar um fragmento Um chard Será liberado Todos os dias Por 10 dias Volte Todos os dias Para coletar Seu chard diário E resgatar Seu GC É o seguinte, galera Pra pegar o item, galera O item tá aqui do lado Aqui, evento Tá vendo? Você vai clicar nele, tá E vai aqui Apertar em começar, galera Tá bom? Você vai ter que jogar aqui O item Pegando todas as coisas aqui E pegar Os chards aqui Que vai ser liberado Tá? Aqui no jogo E, galera Você só pode pegar um por dia E você precisa De 10 desses Pra você pegar Então Tem que ser ligeiro, galera Porque Se você moscar aí De... Ah, vou deixar Pra pegar depois Meu, você vai ficar sem, tá? Ó, tô quase morrendo ali E é só jogando aqui, tá, galera Que você vai pegar eles Tá? Vou tentar pegar um aqui Pra mostrar pra você Como funciona aqui ele Quando ele aparece Tá bom? Viu lá, galera? Apareceu um ali Já peguei um fragmento Você viu? Apareceu na tela ali Deixei passando rápido Pra vocês verem E outra coisa Tá sem som, galera Ficou de direitos autorais As músicas aqui Tem tudo direitos autorais, tá? Apareceu ali no game Então Todo dia você vai ter que entrar E jogar E pegar um daquela parte ali Até completar Pra você pegar o item Tá bom? E esse mapa aqui Tá soltando vários itens Começou Esse aqui é o primeiro item, tá? Vai começar a soltar vários itens Muitos legais aqui Até Valkyria Vai chegar nesse mapa aqui E eu quero mostrar pra vocês Sempre quando tiver Eu vou mostrar todos os itens Pra vocês aqui Pra vocês pegarem e avisarem Tá bom? Então, galera Vamos aqui Terminar aqui Essa corrida aqui Porque tem que ir até o final Pra você ganhar o fragmento, né? Beleza Chegamos aqui, ó Pronto no final Fizemos a pontuação ali Tá bom? Vamos aqui, ó Vamos voltar aqui pro salão Beleza, ó Tá vendo? Contou um aqui Dos fragmentos Então agora O item que vai vir nesse mapa O próximo Já amanhã Vai vir esse óculos aqui E eu vou mostrar pra vocês Como pegar, beleza? E assim vai, galerinha Bora lá conferir o item Como vai ficar o nosso avatar Galera Vai ficar assim, tá bom? O item, ó No seu avatar Beleza? Não sei onde Seu tá bugado Não tá aparecendo lá no meu Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como vai ficar E é isso aí, galera Tamo junto Deus abençoe você e sua família E curte e me segue Se gostou